Prepara o seu coração Prepara o seu coração Vem aí para agitar a galera Vamos lá e vai aqui no céu Rodeu! 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 Baby Jane got to go Cê é louco que é cachaneira A chance de jogar com o meu campeão Vem de São Paulo que não já tem cachorro Não tô te tendendo Já que você pediu Então vamos passar aí pra falar Tindinho e Riverto Acai e Douglas Guzeu e André Acai! Caique e Daniel Acai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL